E aí pessoal, tá aí a V2 de Fevereiro com algumas correções de transferências Dessa vez eu vou deixar os salves galera, pro final do vídeo Então se você pedir um salve aí, confere lá no final se ele tá lá Se ele não tiver, deixa de novo aí, pede de novo aí Que no próximo vídeo eu estarei deixando, beleza? Agradecer aos inscritos aí, que estão ajudando aí nas respostas aí nos comentários Se você ver um comentário aí, uma pergunta aí nos comentários aí Que você sabe aí, que você sabe a resposta Responde aí galera, que isso ajuda bastante aqui Adianta muito o trabalho do canal, de verdade mesmo, ajuda bastante Queria pedir aí também pra vocês deixarem nos comentários O que que tá faltando aí, qual transferência que não foi feita aí Pra nós tentar chegar o mais 100% possível no próximo option file aí Porque se eu falar que o option file está 100% Eu vou estar mentindo pra vocês É verdade Então é... conforme vai a edição, vai concluindo a edição do option file Muitas transferências acontecendo aí, né? Transferência, mudança de uniforme, mudança de patrocínio Então deixa aí nos comentários aí, que tá faltando Que isso ajuda aí no próximo option file, beleza? Então agora chega né? É claro Bora pro vídeo Bom galera, aqui no computador né? Depois que você baixar o arquivo né? O link de download vai estar aí na descrição do vídeo Depois que você baixar vai... É... Vai aparecer essa pasta aqui né? A pasta zipada né? Off... É... Fevereiro V2 10 jogos É essa pasta aqui né? Zipada que você vai extrair Vamos ser rápido aí nesse procedimento né? É... vamos extrair aqui Eu vou pausar o vídeo aqui Quando terminar a extração eu volto, beleza? Pronto, tá aí galera A pasta ps3 tá aqui já né? É... Depois que você extrair a pasta zip de download Vai gerar essa pasta aqui ps3 É... Eu vou colocar o meu pendrive agora no computador Tá aqui, já apareceu É... E vou copiar a pasta ps3 para o meu pendrive Colar Vamos esperar mais um pouco aí É... Esse procedimento aí galera Eu tô tentando fazer rapidinho Porque... É... Ainda tem gente com dúvida Como que faz a instalação O download Mas... É... Quase todos os vídeos aí de option file né? É... Tem um tutorial de... De baixar né? E fazer o download De extrair a pasta e instalação Mas eu tô tentando fazer... É... Essas partes mais rápido possível Pra que nós... É... Concentramos na maior parte do vídeo No... No Playstation 3 né? Pra mostrar o conteúdo que tá... É... Que tá ali novo E tentar jogar um jogo aí né? Pra ver como que tá os uniformes aí Beleza? Pronto, tá aí galera Foi passado já né? A pasta PS3 para o pendrive Agora é só pegar o pendrive E levar lá no Playstation 3 É... Eu vou ejetar aqui né? Com segurança Tá aí Agora é só levar no Playstation 3 E continuar o procedimento Beleza? Bora lá Aqui no Playstation 3 É... Eu vou até a aba jogos né? Quer dizer o menu jogos E... Aqui... Utilitário de dados salvos Aqui E... Vou colocar o meu pendrive agora galera Ele vai aparecer aqui ó Abaixo do armazenamento online Ele vai aparecer Tá aí Já apareceu o ícone aqui né? Lembrando galera Que o seu pendrive tem que tá no formato FAT32 Senão o seu Playstation não vai reconhecer É... Os arquivos né? Muito menos o pendrive Então... É... É... Acontece aí de corromper bastante arquivo É... Pelo seu pendrive não estar no formato FAT32 E deixar bastante espaço também Espaço suficiente É... Pra poder armazenar os arquivos aí Então vamos entrar aqui no nosso pendrive né? X Tá aqui galera Todos os arquivos né? Demora a carregar um pouco galera É... Vamos apertar triângulo Copiar vários E vamos esperar carregar aí Os arquivos Pronto galera Copiou é... Copiou não né? Carregou todos os 952 arquivos Agora vamos em selecionar tudo Agora vamos em selecionar a caixinha de aplicar a todos Substituir e salvar Substituir e salvar Sim E tá aí galera É só esperar agora né? Depois de carregar os 952 Nós vamos entrar direto no PES né? Mostrar as principais novidades aí né? De transferências E vamos ver se nós conseguimos jogar um jogo aí né? Pra ver como que tá beleza? Então vou ficando por aqui Quem não foi inscrito Já se inscreve no canal Pra não ficar por fora né? Das atualizações do PES 2018 Então... E não se esquece galera Dos salvos aí no final do vídeo Então se você é... Pedir um salve né? Fica até o final aí né? Pra ver se o seu salve tá lá Beleza? Fui! 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 Bom galera Vamos ver aí como que está né? O Option File aí né? Escolhi duas equipes aí né? Que não era licenciada O bairro de Munique e a Juventus né? Com os uniformes novos Lembrando galera Que os uniformes novos Sempre vai tá em terceiro e quarto lugar O primeiro e o segundo Sempre vai ser os licenciados Que não dá pra mudar A não ser que o time não seja licenciado né? Como a Juventus Aí dá pra você implementar até quatro É... Kit de uniforme E lembrando também galera Aqui na hora de... Tô me concentrado Que jogador que é o ponta brasileiro Douglas Costa É... Acho que eu vou concordar com você Eu vou tomar um gol aqui da Juventus Jogada pela lateral Agora ele procura o espaço Depois cruza Escanteio Deixou a bola sair Filha da mãe É... É que na hora de você entrar né? No... No PES né? Não logar na PSN né? Se não acaba dando... É... Olha lá Tomei o gol É... Se não dá que você é impossível De carregar dados De outro usuário Então... Não loga na PSN Olha lá Informe novo galera Em tudo na vida Você tem que ficar desnogado da PSN E empatar esse jogo Isso não é muito pena O jogo tá fluido Tá normal Esse time dá gosto de ver jogar A habilidade... Que bacana Normal Lewandowski Abriu tudo Na direita Lewandowski Ele tem uma ótima oportunidade Mandou dali mesmo Não esqueçam galera De deixar nos comentários aí né Quem que tá faltando aí né Qual a transferência que não Que não foi colocada aí Pra que nós possamos tá Melhorando aí Talvez em março aí Ou abril aí No próximo Option Fight Parece que aquele modo treino Os caras não tão nem aí com nada Não sabem nem o que é bola Nem que esporte que é Nem que game é esse Lançou ali Pertinho da bandeirinha Tentou achar espaço Ali na ponta Procurando opções Para o passe Colocou muita força na bola Matuidi Jogaram a bola ali Na direção da área Do adversário Ele chegou duro Na marcação E acabou fazendo a falta Ebrou hein E vai receber o cartão amarelo E vai receber o cartão amarelo Mano eu quero empatar esse jogo Não quero terminar o vídeo perdendo não Se fizer o gol de empate Eu termino o vídeo Tentou ali por entre os adversários Tentou a bola enfiada Agora sim Vai Robin Jogou Aí moleque Tá aí galera É isso aí Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Fui É moleque Robin Tá bravo não Cristiano Na cara do gol Você acha que ele ia errar? E bora lá pros salvos né É Biga10Gamer ChrisGamer Edivan Silva Exílio Silva Everton Melo Felipe Game Gabriel Ferreira HB Jailson Alves Joanderson Silva Jorge Luiz Luan Silvino Luciano Filemon Rodinei Cordeiro dos Santos Dos Santos Rony Gamer Tiozão do Flamengo E Vida de Desire Esses foram os salvos de hoje galera Então eu vou ficando por aqui Fui Feliz Diz